Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem na agenda despachos internos e o combate ao tráfico humano está na agenda da semana. No Rio de Janeiro, será lançada hoje a Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento contra o Tráfico de Pessoas. O evento acontece às seis da tarde no Cristo Redentor e conta com a participação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e também do representante no Brasil do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. As Nações Unidas e o governo federal coordenam a campanha chamada Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Para chamar atenção sobre o tema, o Cristo Redentor e outros monumentos na Bahia, Minas Gerais, Paraná e aqui na cidade de Brasília estarão iluminados com a cor azul. E durante o evento, será também divulgado o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas relativo ao ano de 2012. Esse documento traz as informações mais recentes sobre o tema no Brasil. Carolina Rocha, direto do Planalto. E até o ano de 2016.